A live de hoje é uma live extra, né? Como todas as que eu faço aqui na Twitch. E é unicamente porque eu participei do close de beta do ZZZ. Eu fui selecionado pra ganhar acesso ao close de beta do ZZZ. Pra quem não sabe, ZZZ é o novo jogo da Royalverse aí, que vai sair... Não faço ideia de quanto esse troço vai sair. Eu joguei o primeiro close de beta dele ano passado. Eu acho que se pesquisar Dante, ZZZ... Nossa, tem aqui, ó. Em 7 de agosto de 2022, quase dois anos atrás, eu joguei o primeiro beta do ZZZ. É, agora a gente tá no terceiro e possivelmente o último beta. Como eu pretendo jogar esse jogo quando ele lançar no canal, eu não quis fazer uma live dedicada só pro beta. Então provavelmente isso aqui vai virar um vídeo. Se você tá vendo isso aqui como vídeo, é isso, eu acertei. Isso aqui vai virar um vídeo. Vamos lá, faz tempo que eu não abro um jogo da Royalverse, né? Ah não, eu abri pra pegar Arlequino, né? Recentemente até. Cara, eu gosto muito dessa tela inicial já que o jogo tem. Visual meio retrozinho. Mano, uma coisa que os jogos da Royalverse tem é 500 milhões de load. Eu tive que abrir 400 mil vezes isso aqui, clicar em 400 mil coisas. Só pra ter certeza que tava tudo baixado. É capaz de eu clicar agora e ainda ter mais alguma coisa pra baixar. Ixi. Ah, vai. Eu não lembro exatamente como era o jogo um ano atrás, mas isso me lembra bem... Esses são os protagonistas, né? Você escolhe entre um ou outro. Eu me lembre. Mano, a vibe de Persona que esse jogo dá, não tem como. É literalmente a vibe de Persona. Eu sinto que eu estou abrindo um jogo de Persona. Tá, é. É o personagem. Os dois são bem bonitos. Por incrível que pareça, dessa vez não são gêmeos. Temos o Wise e a Belly. Não lembro se vocês tinham nomes, mas eu vou de Belly. Ela tá segurando o coelho também, né? Se eu não me engano... Eu posso estar errado, mas se eu não me engano, a gente... Esses personagens só entram em contato com os mercenários, né? Pra fazer o trabalho. E agora vai ter a... Eu lembro disso. Eu lembro disso. Olha, eu tenho a leve impressão que tá melhor refinada, Kutsane. Eu não sei. Teria que comparar com o vídeo de um ano atrás. Esse cara... Eu lembro que eu comentei na época que ele parecia muito uma vibe de Ito, tá ligado? Esse de jaqueta vermelha. Ele passa muito uma vibe de Ito. Nada tá aqui. Em um prédio alto na rua 14 do Distrito de Anos Nova Eridu. Tá, se não me engano, esse aqui é o policial falando. Essa esfera negra aqui, se não me engano, é a anomalia que traz os bichos, os monstros que a gente vai enfrentar no jogo. Se não me falha a memória. É, a polícia tá atrás da gangue da presa Rubra, que são aqueles três que a gente viu. O grupo responsável pelo ataque terrorista. Nossa. São suspeitos, quer dizer, criminosos perigosos. Principalmente o líder, Miguel Gargento. É melhor ficar alertas. Levar o quê? Levar o quê? Mano. Calma, o que que você... O que que... Todo o quê? Tá. Tem bastante comédia esse jogo, sim. Com licença, senhor repórter. Ainda estou relatando o caso. Me deixa... Eu quero que se... Escuta aqui, ó. Presa Rubra do... Não pensem que a esfera negra pode protegê-los. Nossa senhora. Tá, essa palavra eu entendi. Eu tô começando a entender o linguajar. Patroa. Ah, eu lembro o que que vai acontecer. Pode quebrar o vidro? Claro. Pá. Péu. Ah. 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 Tá, eu lembro da sua ceninha. O vidro deve ser bem reforçado. Droga, eu sabia que não ia ser fácil. Essa janela é de... Vidro reforçado à prova de balas. Vocês não conseguirão quebrá-lo com suas armas. O cara tá achando muito engraçado a situação. Ah, não. Eles estão muito tristes. Por quê? Por quê? Por quê? Ah, eu lembrei! Os policiais, eles estão atrás dessa gangue. A gangue da presa Rubra. Não são os três. Os policiais são atrás dessa gangue. E esses três estão roubando a gangue. Por algum motivo. Vocês roubaram o cofre do Instituto. Estamos apenas devolvendo. Não faça parecer que nós somos os vilões. Eu me confundi pela segunda vez achando que eles eram. Nós estamos todos tentando entrar nas mesmas ruas. Por que? Por que você estaria ajudando os policiais? Desculpa, mas não foi o Departamento de Segurança Pública que contratou a gente. E mais, isso não é da sua conta, tiozão. Claro que é! Eles tinham pessoas que roubaram... E o cara continua desmaiado ali, né? Bem belo. Então eu tenho que ensinar eles? Escute! Por que... Por que você não... Deve me voltar? Isso é tão importante para nós. Ah, tadinho, mano. Eu devolvia. Pena. Você precisar armar a gangue toda e preparar elas para conter três pessoas? Isso são as lágrimas argentas. É mais estranho que os rumores. Espera, isso é uma granada de atordoamento? Correta. É uma granada de atordoamento de GS2 High Lumen Militário. O blasto é bastante forte. Atira na granada. Ótimo! É hora de acordar, Billy! O que? A... A mãozinha. A mãozinha, todos! Gente, abram os olhos! E o York Show. Mano. A parte da história ser contada como se fosse um quadrinho se mantém maravilhosa. Ih, mudou de expressão rápida, moço. O helicóptero da polícia já tá atrás. Ah! É, tem isso, né? Atira! Atira! Ah, a granada era pra atrar o helicóptero. Faz sentido. Cara, é bom de jogar um começo de jogo assim. É que eu lembro de algumas coisas, mas não de tudo. E aí? Ficar e enfrentar a polícia ou fugir e sobreviver? Fazer o lobo de bobo é instinto da lebre. Não precisa guardar rancor. O que? Você encontrou o redfinho? E o que você está esperando, comandante? Pega o maior dobro e põe a justiça! Gente, eu acho que eles vão abrir fogo. E eu acho que vai ser ruim para os dois. Ordem de ataque recebida. Eba! Já era. Ip. Quero prestar uma queixa! Eles vão cair diretamente na fenda. É, e aí começa o tutorial para buscar o cofre. Ok. Putzene. Ó. Tá escorregadinha. O jogo é bonito. Mano, nenhum jogo da Roya Versa é feio, né? Incrível. Eu só não sei dizer se ele está mais bonito nesse beta do que há dois anos atrás. Isso aí eu não sei dizer. Eu devia ter revisto o vídeo, na verdade. O combate dele é bem parecido com o Honkai. É um combate mais rápido. Lembra bastante o Honkai Star Rail. Aí tem o ataque básico que geram energia. Aí você gera energia e você pode usar os ataques especiais. É tipo uma habilidade. Você tem que atacar no ataque básico e aí você pode complementar com os ataques especiais. Aham. Tá, eu acho que a história não deve ter mudado muito nesse meio tempo, né? Então não sei se compensa eu reler tudo. Ok. Eu acho que esse é a agência de serviços que o protagonista é o dono. Eu acho, que eu me lembre. Ah, ela está fazendo só uma análise da área. Ela é bem calculista nas coisas dela, essa Amby. Parece bem um androidezinho. Já o Billy é todo bobinho. Guarda essa espada, você quase me cortou. Ele parece muito com o meu colega. Que papo é esse? Só é o Billy. É o Billy. Um investigador já encontrou etéreos capazes de imitar falas e comportamentos humanos. Um investigador resgatou o etéreo que se passava pelo colega, mas assim que eles saíram, ele se revelou. A cidade enfrentou grandes sacrifícios, mas não conseguiu derrotar o monstro. É, Amby, se eu fosse você, atravessava o peito dele com a sua espada só pra garantir. Só pra ter certeza. Calma, o etéreo morreria assim que saísse da Esfera Negra. Espera, esse não é o roteiro daquele filme que estava em cartaz outro dia? Meu Deus. Ai, eu lembro! Essa lista de nomes é os créditos do filme! Eu lembro disso, eu lembro disso. Com quem você mais gostaria de jantar? Jantar com os super-heróis das telonas, os cavaleiros das constelações. Espera, abaixa a espada, eu falo! Seria com a Mônica, a protagonista da novela noturna. Mônica! Ele é noveleiro. Ele é bobão e noveleiro. Tudo claro. O indivíduo foi confirmado como o real Billy Kidd. Esse é o Billy. Ok. É, só falta a Nicole agora, né? Acho que a Nicole a gente reencontra mais pra frente, se não me engano. Isso aqui é pra dar tutorial às lutas em grupo. O Billy só é o literal. Ele é fofo, mano. Tá. Ele usa pistolas. Realizar ataques continuamente caso acúmulo de atordoamento e abalos inimigos. Ataques em cadeia são ativados ao causar atordoamento com ataques especiais. Tá. Ah! Quando você atordoa ele e usa um ataque especial, você já troca pra outro boneco. É meio que um combo, tá ligado? Ó. Entendeu? Você pode combar com troca de personagens. E se não me engano, tem ultimates que levam mais de um personagem. Tipo, ultimates que são dois ou mais personagens atacando ao mesmo tempo. Pressione espaço pra alternar. Não tem pulo. Mais um jogo que não tem pulo. Olha, eles combam. Lab da Neobaka jogando Ragnarok? Quem sabe, mano. Não somente Ragnarok, mas... É, definitivamente o ponto forte desse jogo vai ser o combate. Billy é muito alto, né? Olha, tipo... E a equipe pode ter três personagens, né? Então você vai ficar combando entre três personagens. É um combate muito fluido. É, agora é ultimate. Maneirassa, maneirassa. Tem personagens com quatro, cinco estrelas? Eu acho que tem. Eu não sei. Todos os jogos da Ravarverse tem, né? Nada pessoal. Somos pessoas comuns, vocês são monstros. Ah, fofo. Ele não quer que ele sofra, ó. Acabou a munição. Esqueci de ir a carregar. Certo, parça. Peraí, tempo. Se concentra. Foi sem querer querendo. Sem querer querendo. Nossa senhora. A tradução tá boa. Peraí, quem é que tá ali? Ah, é o líder da gangue. Ah é, tem isso. Esses bichos também infectam as pessoas. O cofre tá aos pés dele. Tem razão. Ótimo, não vamos gastar tempo procurando. Calma aí, Ambie. O que você vai fazer? Pegar ele e recuperar o cofre. É, ele não tá legal. Outra parte legal desse... Do universo de ZZ. A corrupção... A corrupção pega nas pessoas. E ó, aí eles falam sobre afinidade. Aparentemente, esse éter aqui, ele consegue infectar pessoas. E se não tem afinidade, vira os monstros. E se tem afinidade, sei lá o que acontece. Talvez ele só fique mais forte. Ele ainda tá consciente. Tarde demais. Tem cristais de hétero se formando pelo corpo todo. Ele já tá... Afinidade? Afinidade talvez seja se o seu corpo aguenta ou não, sabe? Se o seu corpo é compatível ou não. É o núcleo. Droga, a mutação está quase completa. Esse hétero... A energia desse jogo se chama hétero. Ela pode consumir qualquer pessoa. E aí... Vocês têm que lutar contra eles. Isso mesmo. Vocês. Os gamers. É. Virou um miniboss. Bora. Bora, bora, bora. Ah, e outra coisa que tinha parecido com o Honkai... É que você pode dar dodge na hora certa e diminuir o... O tempo, né? Fica mais lento. Ou não? Não, é só um counter mesmo. Ai. Ó. Tomei. Ai, 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 ai. Calma, calma, calma. Ai. Posso atirar de longe? Ai. Ai, muito bom. Ele se recuperou? Ele se recuperou? Ih. Esse é a regeneração. E o cofre? Pegaram o cofre? E o cofre? Pega o cofre. Ah, mano. Deixar o cofre. Eu acho que eu fiquei indignado com isso também, dois anos atrás. Enquanto isso, no centro, uma locadora de vídeos na esquina. Ah, esse é o quartel general. É a locadora. O que também, muito persona. Aí estão os protagonistas. Ah, a Nicole conseguiu fugir. É. Ah, tá, tá, lembrei. A gente não é o líder deles. Eles são uma gangue também. A gente é os proxys. Os proxys é... A organização que ajuda com algumas coisas. Você aparece com uma emergência pelo menos umas três vezes por mês, Nicole. Olha! Aí a gente entra no modo persona. Eu posso ir lá fora já? Eu lembro que tinha comeu lá fora. Ah, eu tô no tutorial, não posso. Tá. Aí a gente pega uma missão. Aí com essa missão, a gente vem aqui no PCzinho. E aqui tem as quests. Ele é bem parecido com o K-Impact também nessa questão. Ele é tipo... É por quests, sabe? É por missões. Diferente do Game Chic, você vai por aí explorando o mundo. Aqui é mais por quests. Tem aquele mundinho ali, aquela cidadezinha. Mas aqui é mais parecido com o K-Impact no quesito de ser por quests. Aqui a gente seleciona os personagens. O momento só tem os da história. E aí a gente vai pra um outro sistema... Que eu... Não sei se é agora que vão falar. É o sistema de controle de Bangbu, se não me engano. É, é isso aí mesmo. Esses coelhinhos, os Bangbos, a gente leva eles pra esfera. E a gente controla eles lá dentro pra ajudar. E isso inclui o sistema de navegação, que daqui a pouco deve ser apresentado. E suporte em combate. Eles ainda estão fugindo. Eu entendi a piada que ele fez, tá? Ufa. Ufa. Aí tá a diferença Outra coisa que eu achei bem parecida Esse jogo e Persona É a quantidade de diálogo Não que todo jogo da Royaverse não tenha Bastante diálogo Persona ele tem, dá pra pular diálogo No CCC, literalmente tem a opção de pular Tipo ó Eu não devia ter pulado agora Aí a gente veio pra um outro sistema de jogo Que eu acho que eu falei isso na minha primeira Gameplay Que sinceramente foi o sistema que eu achei mais Do jogo inteiro Que é o sistema de navegação Basicamente toda missão Você vai passar por esse sistema aqui Que você vai indo de uma TV pra outra E é muito parecido com Sabe o Star Rail Quando você seleciona os caminhos Quando você vai entre uma fase e outra Tem aquele outro modo do Star Rail Que é mais ainda Que é aquele do Que você seleciona pra onde você quer andar E aí cada casinha tem um evento aleatório Sabe É bem parecido com isso Nesse caso eu só tenho uma linha reta Mas geralmente você tem caminhos E aí tem umas casas especiais Que dão umas coisas diferentes E basicamente É ó Tipo vai ter vários caminhos pra tu seguir Sabe É tipo o enxame do Star Rail Exatamente É tipo o enxame do Star Rail Eu não sou o maior fã Desse tipo de coisa Mas tipo por exemplo Aqui Tu vai achando outras coisinhas Andando por aí Sabe E aí você Geralmente tem vários caminhos Aí tem os que dão combate Se fosse pra mim apontar Pra mim né Pessoalmente O maior revés desse jogo Pra mim é esse Porque eu não sou uma pessoa Que curte muito assim Eu até jogo jogos que tem esse sistema Principalmente jogos de carta Slay the Spy Tem um sistema mais ou menos parecido Vários joguinhos assim Tem Mas sei lá Eu não achei que foi tão bem aplicado Assim sabe Eu tava esperando que eles fossem melhorar Na verdade De um beta pro outro isso Eu gosto de sistema Então como eu falei É questão de gosto Tá ligado É questão de gosto Eu posso também ter essa visão Porque eu sou streamer né E aí eu tenho aquela visão Que quanto mais ação melhor Então tem Tem esse sistema aqui de navegação E tem os combates no meio Você prefere assim Porque é melhor Porque no universo simulado Você acha chato Andar por aí Sabe Ah ok Opinião Opinião válida É por isso que eu digo É bem questão de gosto Tem gente que vai preferir Esse sistema Do que ficar caminhando Eu particularmente Prefiro uma mini exploração Mas eu entendo Quem prefere Da outra forma E acho que tá certo né O Starreal tem que Ah o Starreal não O game O meu Deus A Royalverse Tem que tentar coisas diferentes Em jogos diferentes né Pra tentar agradar Públicos diferentes Eu acho que tá certo Eles testarem coisas diferentes Em cada jogo Inclusive Eu lembro que há muito tempo atrás Acho que o Zera comentou Sobre um possível jogo de cartas Um possível FPS Da Royalverse E pô Tô esperando até hoje hein Um FPS Da Royalverse Vamos pra frente Vamos pra frente É uma parede Ok Você finalmente entrou Demorou hein Também tem a Também tem a O clássico O clássico De escolher um diálogo Que não muda nada Todo jogo da Royalverse Tem isso Uma rota de fuga Pode parecer um beco sem saída Mas um beco sem saída Também pode ser só um beco sem saída Filósofo Obrigado por essa explicação Anby Enfim De qualquer forma A nossa roda de escape Depois de morrer Há sido arrangida Eles vão explodir A parede Com o O coelhinho Se não me engano Bangboo Uma sensação peculiar De leveza Os dois e o Bangboo Atravessam a parede Como se não fosse nada Oh Era a saída do Ether O Billy é muito fofo O Billy é muito fofo Ele foi feito Para ser o personagem Mais amado Do começo do jogo Foi feito Foi pensado Para ser Todo mundo vai amar Esse boneco Na primeira vez Que vê ele O Billy me lembra Aquele vilão De My Hero Academia Que tem duas personalidades É verdade Bom No geral Eu acho que eu vou pular Os diálogos Porque como eu disse Eu já passei por isso E eu quero só mostrar Mais Quero só ver Mais algumas coisas Na verdade Isso aqui Dá pra mim sair lá fora agora? Ah Eu tenho que voltar lá dentro Tenho que falar com o mano Abra a Interaster Lace E registre uma conta alternativa Ah Uau Isso não tinha O tinha e eu tô louco Eu não lembro disso É assim que pega as missões agora? Ó Tipo Tem várias coisas aleatórias É como se fosse uma rede social Entende? Tem várias coisas aleatórias Aí você bota pedidos de ajuda E são as missões Tem manhã Tarde Noite Madrugada Tem time Tempos do dia Tem isso aqui É Recompensas Eu sou obrigado a ir direto pra quest Bancada O que a bancada é? A bancada está equipada com vários tipos de softwares úteis para navegação Para acessar informação úteis com muita facilidade Manual do mediador Ver tutoriais Bá, bá, bá PvP É basicamente a enciclopédia, né? O arquivo do jogo, basicamente Aqui você pode ver os personagens que você tem É, basicamente é o arquivo Nada de muito importante Ó Aí Pelo que eu lembro no primeiro beta A gente tinha essa partezinha da cidade para explorar E é nela É como se fosse uma cidadezinha mesmo Tem as coisinhas Ó Bora começar a nossa rotina diária de raspadinhas da banca do jornal A raspadinha é o gátia, se não me engano, né? Meu Deus Eu não lembrava que era um cachorro que me atendia, não Eu não lembrava que era um cachorro que me atendia Raspadinha Raspa uma vez por dia É como essa diária? Uau Tá, não é o gátia, não É só login diário, aparentemente Aqui é onde compra comida Para melhorar as coisas Te dar buff e tals Ahn Tá, isso aqui eu lembro É basicamente como se fosse os artefatos e armas, sabe? É, ó Eles têm as habilidades para melhorar Você consegue ver bonitinho Os atributos básicos e os equipamentos É, é isso mesmo Quais os melhores personagens atualmente? Bah, mano Aí eu não sei não, tá? Mas eu lembro que eu gostei muito dessa No primeiro beta Os que eu mais gostei Foi essa Eu não lembro dessa Essa daqui já tinha? Eu não lembro dessa também Essa definitivamente não tinha Eu não me lembro de uma moça com rabo de tubarão Esse tinha Esse tinha Essa tinha Tinha Eu gostei muito dela Esse mano aqui também é muito charmoso Eu nem lembro mais que era meu time favorito Mas eu lembro que tinha ela e tinha ela O urso gigante me pegou Mano, é o primeiro jogo da Royalverse que tem furry Busca de sinal Ó, aqui é o gacha Eu acho É classe A e classe S É, gente É, e essa daqui é nova Definitivamente Olha, eu tenho Zero Jogar uma só porque eu não lembro a animação É, é o B Ai, ai Ganhei um equipamento Parece até intro de canal no YouTube, né? Tá, isso aqui é só combate Então acho que não vai ter a parte dos monitores, né? É Ó Mano É um combate Até difícil de acompanhar Não pense que eu sei o que eu estou fazendo, tá? Então, a gente tá só clicando em qualquer botão Não, não, não Ai, 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 ai Ai Eu não sei se eu tô defendendo certo Eu acho que sim Easy Eu queria mostrar pra vocês as Ultimates em grupo que tinha Mas eu acho que é só com alguns personagens específicos Nem todos tem Até os figurantes tem Design Ball Ah, isso até você vê 40 iguais, né? Ah, eu tenho esse aqui Esse aqui é do geral, né? Tá, eu vou gastar nesse aqui pra ver o que que vem Esse aqui é como se fosse um banner geral, assim É o banner padrão Ah Ah Mostra ali quantos B e quantos A Quantos A Vocês viram? Por que que até os B tem uma animação épica, mano? Como se fosse algo incrível Não vi? Os monitorzinhos ali, ó Tava tudo B e tinha um com A Então só o último que vai vir em A Uau Maneiro, maneiro, maneiro Ó, preste atenção nos monitores Ó, veio só um A de novo, entendeu? O A é como se fosse o 4 estrelas O B é o 3 estrelas E o S é o 5 estrelas Os B é tudo acessório É tudo equipamento E o A também pode ser um equipamento Ah, eu só queria um personagem Me dá minha moça com o negócio cortador de pizza, por favor Opa 3 As Poggers Ai Ai Você é bonita, moça Mas eu queria realmente a moça do cortador de pizza Eu não vou conseguir, né? Você não faz isso comigo, né, jogo? Meu Deus do céu Aqui são os 5 estrelas padrões do jogo São os Anki S padrão Tem o mesmo sistema do Star Rail, aparentemente Que você pode escolher um pra ganhar quando dá 300 tiros O que é legal Significa que você Se você tiver um favorito ali do padrão Você pode Você vai conseguir ele cedo ou tarde Por exemplo Eu gostaria dela Mas eu vou gastar Ah, dane-se, vai É beta, é beta, é beta Até porque agora que vai vir, né? Nossa senhora Cara, é ainda pior Porque tu já sabe Tu já sabe de antemão Não é possível que eu ganhe uma cópia de cada um dos padrões Quais as chances? É isso, o jogo O jogo piorou nesses dois anos, tá? O jogo piorou porque Antes eu tinha todos os bonecos Agora eu só tenho três E automaticamente o jogo piorou por isso Provavelmente deve ter mais mudança significativa pra frente Mas eu não vou me aventurar no jogo tão fundo agora Porque eu vou esperar ele lançar E quando ele lançar eu devo fazer uma live no YouTube sobre ele e tal Então eu não quero comer todo o conteúdo agora Ah, você pulou a história Não sei o que, não sei o que lá Qualquer coisa Eu tenho um vídeo aí de dois anos atrás Que tem mais coisa do que eu fiz nesse aqui Mas só porque Eu não quero chegar longe Antes do jogo lançar Senão eu vou ter que jogar pela terceira vez Eu já vou ter que jogar pela terceira vez a mesma coisa Pelo menos eu gastei meu azar no beta, né? Espero que quando o jogo sair Eu ganhe Eu ganhe a minha amada A minha protegida Se eu não ganhar ela Não tem problema Eu pago um artista pra me desenhar com ela Pronto Aí a Royaverse não pode me impedir de fazer isso Eu ganhe a minha amada 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 Eu ganhe a minha amada